E aí, pessoal conectados, bem-vindos a mais um Ciborgues da Indústria. Hoje, na nossa segunda temporada do nosso podcast, para quem estiver ouvindo no Spotify e no nosso canal do YouTube, para quem estiver nos assistindo, a gente vai ter mais um convidado, um convidado muito especial aqui, dessa vez presencial aqui no nosso escritório da NEL, em Porto Alegre, que é o nosso amigo e parceiro, Ariel Possebon. Bem-vindo, Ariel. Como é que vai? Obrigado, obrigado. Boa noite, Marcelo. Tudo bem? Tudo certo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, por vir nos visitar. No meio de uma reforma, a gente está sempre em construção Forever Beta, que é o nosso lema. mas de vir aqui para a gente conversar um pouquinho sobre alguns conceitos que são importantes para a indústria. muito obrigado em nome tanto do nosso projeto quanto da NEL e meu pessoalmente. E vamos embora, vamos conversar um pouquinho. Claro, claro. Eu que agradeço o convite também já. espero contribuir e poder passar um pouco de conhecimento e agregar valor para você e para a sua audiência. Com certeza, com certeza. Para começar aí, para o pessoal que não te conhece também, se apresenta um pouquinho assim, conta um pouquinho sobre quem é o Ariel, um pouquinho do teu histórico profissional, das experiências, né? Como é que você chegou até aqui, né? Claro, claro. Bom, vamos lá. Então, meu nome é Ariel Peixoto Possebom, hoje eu tenho aí 38 anos, né? Estava concluindo o segundo grau, ensino médio, então, e tenho ainda uma afinidade com informática, que era mais ou menos o lado que eu ia seguir. E, na época, eu tentei o vestibular, né? Engenharia da Computação, acabei não passando. Para não ficar parado nesse período, né? Enfim, e até pai e mãe falaram, ah, vamos ver algum curso técnico, alguma coisa assim, e a gente, eu comecei a procurar. Naquela época, era bem um momento ali que estava aparecendo esses cursos de automação, mecatrônica, enfim, e eu acabei fazendo um ensino técnico, né? Que se chama curso técnico de mecatrônica. Era automação industrial o nome, tá? Eu seria o similar a mecatrônica. E aí, foi mais dois anos ali da vida e naquele momento ali, durante esse período de dois anos, dois anos e pouco do curso, é que eu consegui ingressar na jornada profissional. E aí, eu comecei na indústria, né? Porque eu tive, como esse curso técnico era um curso mais voltado, assim, para a área industrial, né? Tinha bastante até pessoas, era um curso noturno, muita gente da indústria fazendo. Tinha umas palestras, numa época lá, e um determinado gerente da GKN, antiga, a TH Albers, né? Na época ainda era a TH Albers, uma empresa de componentes aqui de Porto Alegre. Ele foi lá, deu uma palestra, deu um seminário lá e colocou lá que quem tivesse interesse pudesse submeter o currículo, né? Enfim, para estágio lá na indústria. Isso, 17 anos eu tinha. Então, eu acabei, eu não fazia nada, enfim, né? Vamos aí, vamos lá, né? Então, fui, fiz o, preenchi lá o currículo e vieram me chamar para fazer estágio. Então, foi ali que eu comecei a ter o contato com a indústria, começar, né? Essa, esse desenvolvimento aí na carreira profissional. Fiquei por lá dois anos e meio, mais ou menos, e aprendi muito lá, porque, né? Uma área industrial te dá bastante bagagem e a GKN, né? Ela é uma, foi uma grande escola, assim, porque muitos dos conceitos que hoje a gente conversa, que hoje a gente até ajuda, né? Como consultor a aplicar, naquela época a empresa já dominava bastante dele. Então, foi uma grande escola, assim, de aprendizagem. Naquele, durante esse período que eu estagiava lá, o Junico, que é o sócio fundador da Produtária, ele dava a consultoria lá. E aí, né, a gente começou a se conhecer, enfim, e conheci os gerentes lá. Eu era estagiário de um dos gerentes de produção lá, de manufatura. E mais próximo do meu estágio, concluindo, né? O pessoal começou a comentar e o Junico se interessou. E aí, a gente conversou e eu passei, né? Que pescou. É, pescou. Eu passei a trabalhar na Produtária, atuei como, comecei como estagiário também, né? Enfim, isso foi 2002, nós estamos falando. Então, eu estou lá aí já há 19 anos trabalhando na consultoria. Aí, outra realidade, né? Vamos dizer assim, outra abordagem, né? Você está do outro lado, você está tentando ajudar, né? Auxiliar ali as empresas, vamos dizer assim. Aí, de lá para cá, tem construído essa carreira como consultor. E, nesse período, a gente acaba tendo bastante contato com diversas empresas, diversas indústrias, né? Acho muito similar, né? A própria Nel, né? Vamos dizer assim. Claro. Naquilo que ela vai construindo de bagagem à medida que ela tem vários projetos e vai acumulando esse conhecimento, né? E, dentro desse período aí, como consultor, eu tive a oportunidade também de atuar tanto em questões que estão mais ligadas a diferentes assuntos da engenharia da produção, né? Seja layout, eficiência, setup, troca rápida de ferramentas, questões da qualidade, questões de PCP, propriamente dito, né? E hoje, né? Mais especificamente, então, hoje a minha especialidade dentro da Produtari é consultor na área de planejamento da produção. O nosso tópico, né? Do dia é, basicamente, a gente falar um pouquinho sobre um conceito que é super difundido nas indústrias, né? É o conceito de teoria das restrições, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse conceito e as relações aí com o planejamento, programação da produção, com outras ferramentas também, né? Como é que pode ocorrer essa sinergia, essa complementaridade ou até a substituição de uma ou de outra. Então, para o pessoal que não conhece ainda, o que é a teoria das restrições, da onde que ela surgiu, né? E qual que é o seu funcionamento básico, assim? Então, a teoria das restrições, ela nasceu, vamos dizer assim, ela foi idealizada, nem era a teoria das restrições, mas no início, né? Por um físico israelense, o Goldert, e ele começou, dentro das experiências que ele teve, ele teve a oportunidade de ter o contato com esse mundo da produção, né? Ajudar um amigo dele, e durante esse contato que ele teve, ele começou a criar algumas regras, né? De como balancear o fluxo produtivo, como melhorar o fluxo produtivo, né? Que depois se chamaram as 10 regras do APT, né? Mais à frente, ele acabou vendo que esse tipo de práticas, né? Que ele foi aplicando, esses conceitos que ele foi aplicando, aquilo ali acabou gerando alguns princípios básicos, né? Que hoje a gente entende como teoria das restrições, né? Como o mais básico deles, partindo do pressuposto que toda empresa, né? Ela tem uma restrição, né? E restrição é aquilo que impede a empresa de alcançar a sua meta, né? E geralmente a meta de uma empresa é obter lucro, né? Perpetuar lucro hoje no futuro. Então esse é o principal, vamos dizer assim, né? O básico, o conceito base da teoria das restrições que diz, né? Que cabe a nós buscar, encontrar essa restrição e a partir dela, né? Promover ações para alavancar a nossa restrição. Então a gente, de certa forma, as empresas estão limitadas pela sua restrição e a teoria das restrições nos dá um conjunto de ferramentas, de metodologias, de como encontrar essa restrição, como alavancar essa restrição para que a gente possa potencializar o ganho da empresa, né? Então, de uma forma bem geral, né? Bem básica, né? Sim. A teoria das restrições parte desse pressuposto, né? Que é uma restrição e que a restrição limita a empresa, né? E o termo gargalo é um termo muito conhecido hoje, muito usual, né? Ele é oriundo dessa lógica, né? Ou seja, o que é uma restrição física, né? O que é uma restrição produtiva? A gente acaba também usando muito o termo gargalo, né? Pela lógica, né? Do formato, né? De um gargalo que restringe aquele fluxo. Então, o que restringe o fluxo produtivo também é denominado gargalo, né? Agora eu vou fazer um advogado do diabo aqui. Tá. Vou trazer um ponto que a gente até veio trazendo bastante aí com outros convidados, né? Ao longo dessas conversas que a gente tá tendo aqui no Ciborgues. Mas é vinculado justamente a algumas tendências que vêm ocorrendo no mercado como um todo, né? Que vai desde, né? De uma customização em massa, de um mix variável, né? De produtos, quanto a própria volatilidade da demanda, né? E do fornecimento, né? Da capacidade, né? A gente tá vendo aí de falta de matéria-prima, né? Toda cadeia sofrendo muito aí com os acontecimentos aí mais recentes. Aí, como que vocês enxergam e como que se pode trabalhar, né? Com as ferramentas que a gente vem falando dentro desse contexto, né? De que as coisas mudam com muita frequência, né? De uma maneira bem dinâmica. Tem alguma maneira de se fazer isso pra se ter mais agilidade? Sim. Conhece? O que a gente costuma ajudar, né? A tentar estruturar esse raciocínio dentro das organizações, das empresas em geral. Existe uma caixa de ferramentas, como você disse. Mas eu tenho que saber em que momento eu uso uma chave de fena e em que momento eu uso um martelo, né? Enfim. Sim. Então, a gente costuma tratar esse tema, né? Principalmente lá na Produtari, como um sistema de produção, né? Que ele é mais do que só as ferramentas em si, né? Mas como eu combino isso, como eu organizo isso em métodos, né? Em uma forma lógica, de forma que, dependendo da realidade ou da necessidade da empresa, eu vou acionar uma ferramenta ou outra, né? E isso gera o dinamismo necessário pra que a empresa possa evoluir ao longo do tempo, né? Vou dar um exemplo. Imaginar uma determinada empresa que ela tem uma necessidade de reduzir o seu custo, né? Ela tem um indicador, né? Alguns indicadores que levam ela dizendo assim, olha, eu preciso atuar em custo. Então, é natural que a gente use ferramentas, né? Que vão buscar lá a operação padrão, como eu posso melhor aproveitar a minha mão de obra, meu OE, né? Meu TPM. Eu começo a puxar ferramentas que me levam à redução do custo. Então, na prática, né? O que toda organização poderia pensar, né? Toda empresa pensar. Estruturar um sistema de produção ou um sistema de melhoria contínua, onde você tem competências internas na organização que sabem usar essas ferramentas e você tem um sistema de indicadores, um sistema de gestão que diz qual ferramenta você tem que usar em determinado momento. Porque vai ter momentos do tempo que talvez o teu foco seja de qualidade. Então, eu vou ter que puxar lá, né? FIMEA, CEP, 6 Sigma, começo a puxar lá a minha caixa de ferramentas de qualidade. Vai ter momentos que talvez eu precise melhorar questões relacionadas à minha velocidade, ao meu layout, layout, desculpa, ao lead time, né? E aí, sim, eu puxo o layout. Então, é dessa forma que a gente entende que eu acho que é mais prudente, vamos dizer assim, e obviamente que é uma jornada dentro de uma organização, né? Como é que ela constrói isso sistemicamente, do ponto de vista de competências, de métodos, né? Essas técnicas e um sistema que vá gerenciar isso ao longo do tempo para poder acionar os grupos de melhoria que precisam ser acionados. E fazendo um link agora entre o sistema produtivo que cada empresa precisa desenvolver para a sua realidade, né? Com o que a gente enxerga no processo de identificação dos gargalos, de identificação das nossas restrições e trabalhar em cima delas, acho que é interessante a gente trazer isso para as empresas de que é um trabalho que não é pontual, né? É um trabalho que tem que ser contínuo, né? Porque justamente essa tendência que a gente está vendo, né? De volatilidade, de mudança nos padrões dos produtos cada vez mais, faz com que a gente tenha que reposicionar algumas variáveis aí ao longo do tempo, né? Você vê que esses gargalos estão se tornando cada vez mais dinâmicos, assim, dentro das indústrias, é algo que é claro, tem algum caso que seja mais representativo dentro desse cenário, assim, que você tenha pegado, assim, nas experiências? O que acontece, né? E aí, novamente, na linha sempre de ser uma jornada de construção que a empresa precisa ter maturidade, né? O dentro do conceito da TOC, a gente tem um tópico lá que chama restrição estratégica, né? O que significa isso? Bom, significa que você elege uma restrição, né? O próprio Golda te dizia, né? Se você não sabe onde é a sua restrição, escolha uma. Escolha um lugar e diga que é lá, né? O que representa isso para as empresas? Pô, eu posso escolher um lugar da fábrica, da empresa, enfim, eu posso definir aonde é a minha restrição por uma definição estratégica. Uma vez que eu fiz isso, cabe à empresa, né? Como um todo, entender que ali é a restrição, portanto, os demais recursos têm que ter uma capacidade que a gente chama protetiva, ou seja, ela tem que ter uma capacidade superior. Então, quando acontece esse dinamismo de as demandas estar mudando, né? Ou você ter realidades diferentes, você tem que estar sempre um passo à frente, vamos dizer assim, para manter o seu gargal no seu lugar. Porque se você tiver lá um fluxo, né? Ou operações muito balanceadas, do ponto de vista da capacidade, é natural que você tenha muita dificuldade de estabelecer aquele ponto, né? Aquela restrição, porque vai dar o sentimento de que o gargalo troca de lugar e ele fica flutuando. Mas isso acontece porque as capacidades estão balanceadas, né? Ou também porque, por uma definição estratégica, eu não estou tomando ações para deixar o gargalo no lugar onde eu quero que ele fique, né? Então, isso é um conceito bem importante. A gente tem casos aí que a gente consegue, né? E conseguiu, junto com os nossos clientes, colocar isso como um entendimento da importância de ter um gargalo, uma restrição bem definida e como ela muda todo o processo de gestão ao redor. Porque uma vez que eu defino a restrição, eu tenho que subordinar o resto a ela, eu tenho que tomar ações para explorar e tirar o máximo dela. Então, tem toda a lógica dos cinco passos, né? Da focalização da teoria das restrições, quando a gente elege aí a restrição e define de uma forma estratégica aquele ponto que ela vai ser, né? E que eu gostaria que permanecesse ali durante um bom tempo. Mas, basicamente, né, Ariel, fazer toda essa definição seguir, né? Todos esses passos podem modificar substancialmente a maneira como uma indústria se organiza, se planeja, né? E isso deve gerar uma série de impactos e, às vezes, até algumas resistências de saber, olha, eu vou estar focalizando aqui e eu preciso ter uma capacidade excedente, eu preciso trabalhar com estoques, né? Essas coisas têm alguns custos para a gente permitir uma estabilidade melhor, né? E uma organização do trabalho. Isso é um ponto crítico nas aplicações que vocês têm? Que tipo de problema que mais se enxerga, né? Seja por parte de pessoas ou processos, quais são os principais desafios aí nesse sentido? É, o ponto, assim, principal que vai, vamos dizer assim, vai estourar, né? Onde é que vai apertar? Sim. É no sistema de indicadores, né? Por quê? Quando a gente adota uma restrição, né? E a gente começa a subordinar e tomar decisões em relação a ela, a gente está abrindo mão de outras coisas, né? Por exemplo, se uma fábrica ou uma empresa, enfim, ela é medida por eficiências locais, né? Então, a restrição a gente quer que tenha o máximo de eficiência possível. As outras áreas, pouco importa, porque se a restrição limita o ganho da empresa, então, eu não preciso que as outras áreas trabalhem na plena capacidade ou na sua máxima capacidade. Elas têm que trabalhar o suficiente para atender a restrição. Isso, naturalmente, vai gerar um conflito. Isso às vezes dá um nó na cabeça, né? Do gestor. Com certeza. Ele é contra-intuitivo, porque o cara vai dizer assim, pô, mas eu vou ter que deixar meus recursos parados, né? Ou eu vou deixar de superproduzir, ou alguma coisa assim, porque, na verdade, o que interessa é a restrição. Então, quando a gente entender esse conceito, a gente, inclusive, vai perceber que talvez alguns indicadores deixam de ser tão importantes quanto eles eram antes, como talvez um indicador de eficiência, alguns indicadores de custo, dependendo da forma como a empresa calcula os seus custos, né? Tem lá algumas lógicas que vai impactar na forma de entender isso, mas é um processo, novamente, de maturidade, de jornada, de entender que, uma vez que a restrição está estabelecida, eu preciso subordiná-la. E subordiná-la significa que alguns indicadores, que o ótimo local nem sempre vai ser perseguido, porque não faz sentido você ter a melhor performance em todos os setores e, lá no final, talvez você não consegue extrair, né? Não consegue tirar o melhor resultado, porque a restrição que está limitando, né? Então, a gente precisa, em algum nível, entender que é assim, é o princípio, ele é real, mas eu preciso saber lidar com isso e gerenciá-lo. A gente vê, assim, em algumas indústrias que, quando você diz que qualquer setor, pode ser qualquer setor da fábrica, tenha que ficar ocioso, realmente, ele precisa ficar ocioso em determinados momentos, parece que dá um tilt, assim, na maneira de pensar, porque ainda vemos muitas indústrias com aquela ideia de maximização da utilização dos ativos, né? Just in case. É. Tem que ser 100% sempre. E daí, agora, eu acho que é um gancho bem interessante com o assunto do próprio APS, né? Com o Advanced Planning Scheduling, porque no APS, a gente também tem momentos em que a gente faz uma programação de um setor gargalo e depois a gente faz uma programação puxada de outros setores, né? A partir dessa. E o que se vê nesses outros setores? Se vê uma subutilização dos recursos, né? Uma ociosidade natural. E, no momento que a gente manda isso para a fábrica, os setores encontram dificuldade de ter uma aderência à programação, né? É até um tema que a gente vai tratar numa próxima conversa com o pessoal aí de uma indústria, que vai ser bem legal, mas, assim, qual que é essa dificuldade de entender, né? Que exatamente, ó, não adianta eu pegar e antecipar um monte de produção, porque eu vou deixar em estoque, eu vou estar criando um IP desnecessário, e vou estar utilizando de uma maneira ineficiente a minha fábrica, né? E, dessa forma, inclusive a gente vê uma certa similaridade, muitas vezes, com uma programação que pode ser feita num gráfico gigante, uma programação em APS, porque, na base, a gente também vai ter que tomar decisões de onde focalizar, quem priorizar, né? Quando a gente fala de APS, assim, né? Eu não sei qual que é a tua percepção também sobre isso, assim, né? Mas, muitas vezes, o pessoal também pensa que existe um conflito, né? De uso das ferramentas, né? De usar, se eu vou usar APS, eu vou estar sendo contrário, né? Aos conceitos da teoria das restrições, ou não consigo utilizar, em conjunto ambas ferramentas, mas o que não é verdade, né? Existe essa complementaridade, né? Com certeza. Inclusive, os algoritmos, né? Hoje, de sequenciamento, boa parte deles são baseados no conceito do gargalo. Então, qualquer... As ferramentas APS já partem dessa lógica, né? Eu identifico o meu gargalo e, a partir dele, eu faço o scheduling e o sequenciamento, né? E é interessante também um ponto que você colocou e eu tive já a oportunidade no passado de implantar alguns APS, né? Agora, estou afastado dessa prática, mas já tive alguma dor de cabeça. E uma das experiências que a gente teve foi justamente isso. Você... Quando você deixa um software fazer esse sequenciamento e por trás tem esse conceito de que você tem uma restrição, essa restrição, ela é importante. Ou seja, todo o teu sequenciamento está baseado em alguns casos, né? Dependendo dos critérios que você coloca, mas vou imaginar aqui o critério de maximizar o uso da restrição porque eu quero tirar o máximo proveito dela. Isso significa que os não gargalos, as outras máquinas ou as outras áreas da empresa, elas podem, em algum nível, ficar parado, elas podem, em algum nível, fazer mais setup, elas podem, né? Porque o que interessa é estar subordinado à restrição. Então, a gente teve alguns casos específicos que você libera uma lista de programação, o que sai ali do APS, uma lista que orienta todos os setores ou as áreas, os recursos, né? Qual é a sequência produtiva que tem que fazer, né? Então, tinha casos que o cara tinha que, no mesmo dia, fazer dois, três setups, né? Isso ficava difícil daquela área ou de você lidar com essa situação com aquelas lideranças ou até mesmo com os operadores porque o entendimento geral é que, não, mas se eu pegar essa programação é o que eu faço melhor? Só que a gente tem que entender o conceito também de sistema. O fluxo produtivo, ele é sistêmico, né? Uma mudança aqui pode estar mudando lá. Então, o software está enxergando, porque ele tem essa capacidade de enxergar o todo e fazer todo esse sequenciamento olhando para o gargalo. Então, ele já está enxergando que é melhor fazer dois, três setups aqui porque lá na frente eu vou ter o atendimento, eu vou ter uma redução do estoque, né? Eu vou melhor aproveitar a minha restrição. Mas isso gera um choque de cultura que a gente costuma dizer, né? Muito grande quando você começa a passar para uma lógica onde, ó, agora a gente vai fazer uma programação baseada numa lógica que tem a teoria das restrições, que tem um software de apoio que faz esse sequenciamento e a partir daí, né? A gente também precisa ser aderente a essa programação, né? Então, isso gera o conflito natural e com certeza é um grande, é um grande desafio das empresas, né? Entender a importância disso. Mas então, Ariel, nos encaminhando, assim, porque muitas vezes o pessoal quer saber, assim, né? Que tipo de resultado, né? Que a gente pode querer esperar do uso dos conceitos da teoria das restrições. A sua aplicação. Que tipo de ganhos, né? Que se pode ter para a indústria. Respondendo a pergunta, usando os próprios indicadores da TOC, né? Então, a TOC, ela critica muito o sistema de indicadores da forma como as empresas usam, porque eles estão muito privilegiando os ótimos locais, não os ótimos globais. Mas, ao mesmo tempo, ela também propõe uma forma de avaliar, né? Os próprios benefícios sob a ótica de três indicadores básicos, né? Que é o ganho, a despesa operacional e o inventário. Então, se a gente pensar assim, pô, eu vou implantar a teoria das restrições, né? Aonde eu vou chegar com isso? Então, se a gente pensar em ganho, ganho nada mais é do que você explorar a sua restrição. Então, quando você consegue elevar a sua restrição, você aumenta o ganho da empresa. O que é o ganho da empresa? É o faturamento, né? Eu estou aumentando minhas vendas, estou aumentando aí a quanto eu estou contribuindo para gerar resultado. Se a gente olhar agora para o lado do inventário, da despesa operacional, da mesma forma que a gente explora a restrição, isso também já vai dar um impacto ali numa redução de despesa operacional, né? Que é o meu custo de fábrica, pessoas, movimentação, enfim, tudo que compõe ali, como também posso reduzir meus estoques. Porque se eu consigo maximizar o uso do gargalo, eu também consigo acelerar a fábrica e reduzir o estoque. Quando a gente olha agora do ponto de vista de que também preciso subordinar os não gargalos, o que é subordinar os não gargalos? Eu tenho que adequar as capacidades desses não gargalos para que eles possam suprir a necessidade do gargalo. Então, novamente, eu vou chegar à conclusão que talvez em alguns casos a gente vá reduzir despesa operacional porque eu posso tirar um turno de equipamentos que têm muita capacidade acima do gargalo, né? Naturalmente, eu vou parar de superproduzir, eu vou ter o impacto no inventário. Então, são benefícios que a gente começa a observar, tudo por uma lógica simples. Você estabelecer uma restrição, essa restrição vai potencializar o seu ganho e você começar a trabalhar o entorno dela no sentido da subordinação e aquilo ali vai dar impacto no inventário, na despesa operacional, né? E assim a gente consegue identificar principalmente os impactos financeiros da teoria das restrições, né? Porque despesa operacional é custo, né? Inventário entra, né? Influencia no teu custo, né? Mas também entra, em algum momento vai contribuir para elevar os teus custos de estocagem, né? De movimentação de material e de armazenagem, quanto mais o teu estoque, né? E ganho, impacta diretamente no teu faturamento, né? Então, dessa forma é que eu vejo, né? E a gente observa os principais benefícios aí da aplicação da TOC. E se a gente pensar num universo que a gente tem a TOC, que a gente tem um APS, já fazendo o meu jabá aqui, mas é, né? Faz parte. Mas, assim, eu acho que isso tem uma sinergia bem interessante, né? Porque a gente pega como que a gente pode otimizar o uso, né? Desse gargalo para gerar esse ganho, né? Então, se a gente tiver um APS que vai estar minimizando os setups, minimizando tempos de espera e que não agregam valor, né? A gente está contribuindo dentro desse ecossistema. É uma sinergia entre o uso do APS para realmente a gente obter esse ganho dentro de uma aplicação de teoria das restrições. É um caminho bem interessante, assim, né? Com certeza. Bem potencializador, vamos dizer assim, né? Porque quando a gente fala em teoria das restrições, a gente falou aqui de alguns conceitos, né? Identifique o seu gargalo, né? Subordine a restrição. A gente está falando de conceitos. A gente está falando aqui de algumas questões mais abstratas, né? Mas quando eu uso uma ferramenta como o APS, né? Para chegar nesses conceitos, então eu tenho a soma das duas coisas. Eu tenho uma ideia de como eu vou aplicar a teoria das restrições, quem é o meu gargalo, e eu tenho o APS como uma ferramenta, uma ferramenta muito poderosa, que me permite simular se o meu gargalo vai ser o gargalo, é o gargalo, não é o gargalo, eu troco, mudo, crio cenários, tudo buscando a maximização daquele recurso. Então, entendo que o APS, ele potencializa muito você conseguir chegar nos princípios da teoria das restrições, você identificar o seu gargalo, você conseguir subordinar o seu gargalo, porque isso está intrínseco na natureza de um software de sequenciamento que baseia-se no algoritmo de gargalo, como o APS. Então, eu acho que é bem por aí, é um somatório, ganha-ganha, é legal. Agora, também pegando um pouco de experiências que a gente já viu em algumas indústrias que... Ah, eu tenho muitas operações, tenho, digamos, um layout funcional, tenho muitas operações na minha cadeia produtiva, os tempos de ciclo são curtos, é muito dinâmico, né? Muitas vezes, você pegar e decidir focalizar realmente numa área, entender, assim, eu consegui mapear aqui, essa área realmente é mais crítica, acabar sendo mais produtivo do que você está querendo forçar um sequenciamento, uma programação fina num setor que ele é adjacente, ele é um setor que não é crítico, ele... Vamos fazer com que ele se subordine aos que são críticos, né? Em vez da gente querer mapear tudo, daqui a pouco você não tem nem um tempo de processo bem cadastrado, você não tem nem essas informações claras via sistema e vai estar prejudicando o que é o principal foco, o que você tem que estar trabalhando. Então, de uma certa forma, dentro dessa sinergia das ferramentas, isso pode fazer até que com que em um determinado momento você decida priorizar e atacar com tecnologia aquilo que realmente é mais importante do que você... Só porque você comprou um APS, você tem que programar todos os setores sempre. É, você tocou num ponto agora que até estava me lembrando, quando eu falei das experiências, né? Cara, isso é fundamental, assim, né? A gente tende... É bem o que você falou. Como eu comprei um software, a gente tende a gerar um cenário complexo, né? A empresa faz a programação num papel de pão, né? Faz ali no dia a dia ali. Agora ela comprou um APS, ela quer botar todas as restrições lá dentro. Não, eu quero modelar a ferramenta, o operador, a manutenção, eu quero fazer tudo isso aqui lá dentro. Tá, mas como é que você fazia antes? Não, eu não fazia. Tá aí, precisa ir para esse nível. Aí, de novo, a maturidade, a jornada, porque, às vezes, a empresa não tem a informação, né? Ela vai ter muitos gaps para conseguir ir lá. Vai gerar um esforço tremendo e não vai extrair o benefício, né? Que precisa extrair. Ou, às vezes, para pagar o investimento, né? De uma ferramenta. Então, é mais fácil você ir devagar, né? Criar um roadmap de implantação. Você vai, aos poucos, colocando essas restrições e vai tendo um cenário que represente o todo da organização. Talvez, não o todo, mas as restrições principais, né? Então, isso é uma dificuldade, assim. Às vezes, a gente tende a ir para o complexo, né? A gente, eu digo, todas as empresas em geral, né? Tendem a querer botar tudo lá para dentro e numa situação que, talvez, você nem tem tudo isso, né? Mas, ainda assim, quer representar. Então, a gente já passou por uns perrengues de ter que modelar, cenar situações aí de fábrica que eram difíceis, né? De ser modeladas, mas que, pô, você vai olhar, assim, o custo desse esforço versus o benefício que aquilo ali vai te dar e, daqui a pouco, umas modelagens mais simples vão representar 90%, 80% do teu todo e vai te dar um ótimo resultado. Você não precisa complicar o cenário, né? Então, isso também é comum. E não quer dizer que você não possa chegar num cenário complexo, num cenário completo, mas é progressivo, né? Com certeza. É uma jornada. Você vai dar um passo depois do outro, né? Mas, legal, então, Ariel. Pô, muito obrigado aí por ter vindo aqui. O pessoal que está aí não está vendo, mas a gente está num andar aqui de trabalho. O outro andar está todo em reforma, então, a gente passou no meio da obra da obra para vir aqui. Muito obrigado, mais uma vez. E o espaço aqui está sempre aberto. Espero que a gente possa ter novas conversas aí nas próximas temporadas também. E, bom, para o pessoal aí também que está de olho, gostou desse assunto, a gente vai falar mais sobre aderência à programação no nosso próximo episódio. Então, fiquem de olho, porque vem mais coisa boa. E, por aqui, muito obrigado, Ariel. Em nome do Daniel, em nome do Marcel, meu nome, é sempre um prazer aí estar falando contigo e com todo mundo da Produtária, que são pessoas aí, uma empresa fora de série aí na área da consultoria. Obrigado, Marcel. O prazer é meu. Sempre que precisar, qualquer questão também, estamos à disposição. Perfeito. Então tá, pessoal, vocês já sabem, deem um like, compartilhem o vídeo. Se você está ouvindo no Spotify, podcast, siga aí o Ciborgues, porque tem mais episódios aí na sequência e está muito legal essa temporada, hein?